Bom dia pessoal, bom dia nossos amigos aí, quem tá aqui hoje, a Estrela, a Estrela Tatiane tá aqui hoje pessoal, dona Tatiane vai fazer aqui o exame de vista, né, estamos aguardando aqui passar mais as horas, tá certo, porque ainda tá muito cedo, e aí nós estamos aqui na praça, ó, é, estamos aqui na praça Matriz de Itapipoca. Dá aí, dá um giro pra vocês aqui, ó, aqui na praça Matriz, e a dona Tatiane hoje vai fazer o exame de vista, né, eu trouxe até meu óculos, que eu usava, que tava lá em casa, guardado, pra ver aqui um, aí pessoal, aqui é o óculos dela que tava guardado lá, ó, mas não tá mais prestando não, né, dona Tatiane? Já venceu a lente. Já venceu a lente. Tem quantos anos já que a senhora tá? Acho que já tem dois. Dois anos, é, já passou, já estipulou o prazo, já foi. Aí dá pra colocar o tamanho que eu vinha e usar mesmo a maçã, se quiser. Dá, se quiser dá, pra usar mesmo a maçã. Pois é, pessoal, e nós estamos aqui na praça central aqui de Itapipoca, e vocês vão acompanhar aí, tá certo? A dona Tatiane vai fazer aqui os exames de vista dela, a gente vai estar se dirigindo agora lá pra Ótica Express, aonde ela vai, é, pegar o encaminhamento e fazer aí o exame de vista, e depois a gente vai ver aí qual a armação, se ela vai escolher, ou se vai ficar com essa aí mesmo, tá certo? Bora lá, dona Tatiane? Bora, bora lá. Eu tô com o sol, já tá dando meu olho. Já anda com o olho fechado, já, por causa do reflexo. Tem que ficar arrumado nos outros. E é isso aí, pessoal. Pronto, pessoal, já estamos prontos? Tá, vamos lá. Aí, vamos lá. Agora vamos lá pra Ótica Express, tá certo? Acompanhe o vídeo aí, pra vocês acompanhar como vai ser aqui a consulta da dona Tatiane, tá bom? Valeu, minha gente. Acompanhe o vídeo, minha gente. Pessoal, já chegamos aqui na clínica. Chegamos na clínica onde a dona Tatiane vai fazer aqui o exame de vista, ó. A clínica viva aqui é a parceria aqui da Ótica Express, onde é feito os exames, né? Vamos lá, douta Tatiane. Vamos entrar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto, pessoal, a dona Tatiane já saiu aqui da clínica. E aí, como foi a experiência, dona Tatiane? Já fiz o exame, ó. Agora vamos lá na loja, né? Vamos lá na loja agora, né? Vamos lá na loja. Acertar agora lá o óculos, né? Pronto. Deu tudo certo o exame? Deu tudo certo. Deu? Pronto. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aqui onde está a cozinha, ó. Foi levantada aqui a cozinha da dona Tatiane, seu Bill. Ficou show de bola, pessoal. Ó que beleza. Aqui, ó. Um espaçozinho a mais aqui pra ela... A gente vai colocar aí a pia, né? Uma pia que ela pode lavar a roupa, pode lavar a louça. Vai ficar aí show de bola, viu? Aqui já está acimentado. A gente mandou já queimar o... Já puxar o piso e queimou o cimento, né? Vai ficar lisinho pra depois não voar poeira. É. Deixa eu mostrar aqui como é que está aqui por fora. Uhum. Tá aí. Paredezinha. Colocou o combo-bó pra não ficar muito quente. Pra ficar mais ventilado, ó. Com o combo-bózinho aí. Dois combo-bó de cada lado. Tá ótimo, né, seu Bill? Falta só terminar ali o acabamentozinho ali. Amanhã... Amanhã não. Amanhã o seu Bill vai... Amanhã o seu Bill vai trabalhar na feira, né? Amanhã não. Carregar a mala do pessoal lá na feira. Sim. Aí na segunda-feira o pedreiro continua aqui. Essa parede aqui do banheiro que faltou. Esse lateralzinho. E também rebocar a cozinha por dentro, né, seu Bill? É sim. Falta rebocar só a cozinha agora. É mais bonitinho, né? É. Fica mais bonito. Eita, que maravilha, pessoal. Olha aí. Ficou linda a casa da Dona Tatiana. A gente tá olhando aqui, ó. Olhando do canto aqui, do banheiro, ó. Na lateral, né, seu Bill? Ficou bom demais. Se a gente fosse comparar aí, do dia que eu cheguei aqui pra gravar o primeiro vídeo, agora já tem uma diferença enorme, né? Tem. A casa tava muito diferente, tava menor, né? Era menor, não tinha o banheiro. Aí, pessoal. Eu vou até procurar uma imagem aí do... Do início dela. Ela ficou mais grande. É. Pra vocês comparar aí como ela era e agora o tamanho que está. Maravilha. Põe embora lá. Vamos lá. A Dona Tatiana agora vai... Vou entregar agora o óculos à Dona Tatiana e vocês vão ver aí, né? A estrela de óculos nova agora, viu? Dona Tatiana, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Eu trouxe aqui o presente, né? Que a senhora ganhou aí de uma amiga. A Dona Daniele lá... É, lá da Suíça. Dona Daniele da Suíça. Da Suíça. Ela mandou aí, né? Fazer a senhora... Fazer o exame de vista. Deixa eu colocar esse caderno aqui. É. Eu vou entregar nesse instante aqui, né? Eu vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui. Vou já testar aqui. A Dona Tatiana fez o exame de vista e o óculos já chegou hoje. Vamos lá testar, né? Vamos lá. Isso. Vamos lá ver se... Vamos ver aí como é que vai ficar a doutora Tatiana. É, a doutora Tatiana. Vai se transformar aí na Gisele Bitt do Nordeste. Coloca aí de costas. Aí só quando colocar aqui você se vira, viu? Para o pessoal ver como é que vai ficar a transformação. Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Eita. Bem de maravilhosa. Muito bem. Agora ficou igual a doutora mesmo. Com certeza. Mas ficou bom, Dona Tatiana. Ficou ótimo. É? Dá para enxergar direitinho. Dá bem direitinho agora. Pronto. E aí o pó que escurece, viu? Ele já começou a... É, o brilho do sol, né? É, o brilho do sol. Ela mandou mil reais, Dona Tatiana. Para a senhora fazer o exame e comprar o óculos, né? Foi. Aí saiu tudo, né? Com a nossa parceria aí da Ótica Express. A Gleice fez um preço especial. Saiu por quinhentos e dez. O óculos saiu por quatrocentos e cinquenta. E a consulta, sessenta reais, né? Foi. Foi. E aí foi a nossa parceria aí com a Ótica Express. Teve um desconto especial. Tá certo? Gostou do óculos? Adorei. Ficou bom, né? Binó. Ficou show. Ficou certinho. Hoje está aí. E o restante do dinheiro dos mil reais vai ser investido na casa. Tá certo? Tá certo. No material ou na diária do pedreiro. No que precisar na casa. Tá certo? É, neném, não se coxa aí não, viu? Pois é. É, nós investe aí na casa, tá bom demais. É, vai ser investido na casa. E a senhora tá gostando aí do... Adorei, ó. Que tá, como é que tá ficando. Só o pincel, hein? Só o filé. Tá. Show de bola. Isso tá aí, pessoal. Viu a casinha da dona Tatiana? Só o filézinho aqui. Tá só o filé. É. Muito bom. O pedreiro. O pedreiro? Vamos mostrar o pedreiro, é? Ah, e o pedreiro. É o Beleta. É o Beleta. Como é o nome, hein? Beleta. É o Beleta. Tá aí, nosso amigo Beleta, cuidando aqui da beleza da casa. A casa tá ficando igual eu agora. Tudo importante. Tudo importante. É isso aí. É tudo importante agora. Tá bom demais. Maravilha. Maravilha. Te agradeço, viu? É isso aí. Pronto. E aí, dentro da caixinha, agora tem aí uma... Um vidrinho, não tem? Tem. Tem um vidrinho aí. Um vidrinho. Isso. Esse vidrinho é a Gleice, lá da ótica, que diz que é pra você limpar o óculos com essa água aí, tá bom? É. Esse vidrinho, ele é próprio. Esse produto aí é um sprayzinho de limpar o óculos. E dentro da caixinha dele vem um tecido, não vem? Vem, vem um tecido. Um tecido. Pois é, pra limpar com aquele tecido. Ela diz que não limparse com papel higiênico, tá certo? Limparse com esse tecido, aplicasse esse spray. Aham, e ela limparse. E ela limparse. E tem mais alguma coisa aí dentro da caixa? Tem. Cem reais. Cem reais, né? Um peixinho. Pronto. Foi a mesma amiga que mandou o dinheiro do óculos. Ela diz que era pra entregar cem reais na sua mão, viu? Obrigado, viu? Pra senhora. Eu te agradeço. Muita saúde. Obrigado, dona Daniele. Viu, Daniele? Pois pronto. Obrigado, viu, Daniele? Deus abençoe. É isso aí. Deus abençoe. Família também, viu? Pronto. E pronto. É isso aí. Vou fechar esse vídeo aqui hoje, né? Com o casal aqui. Doutora Tati e seu bio. Agradecendo aí a todos os nossos amigos que estão apoiando. Eles trabalham. Graças a Deus está dando tudo certo. Tudo certo. Né? Graças a Deus está dando tudo certo. Isso aí. Nós só temos a agradecer, né, dona Tatiana? É só agradecer esses anjos do canal. Exatamente. A bênção de Deus que está acontecendo na nossa vida, né? É. Graças a Deus. Só temos que agradecer a Deus, né? Só o que tem. Isso mesmo. Agradecer mesmo. Pois valeu, seu bio. Valeu. Está gostando do trabalho aí? Sim. Está de origem. Está de origem. Está. Pois está aí, pessoal. Muito obrigado, viu? A todos vocês que acompanham. Continue aí nos assistindo. Deixando seu joinha aí para... É, o joinha. Fortalecer aí a amizade, né? É. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.